Como nós falamos, como eu falei aí, o que se entende por competências e habilidades? Isso não é novo, sempre vem à tona essa discussão, conceitos às vezes divergentes, e sempre que a gente ouve os conceitos, a gente acaba ampliando a nossa visão sobre esses termos competência e habilidades. Então vamos lá, o que a gente fez é pegar o conceito que existe de competência e habilidades descrito na BNCC. Muitos dos nossos professores até devem estar sabendo disso, porque nós sempre tocamos nessa questão, nesses conceitos. Então segundo a BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes. Lembrando que esses conhecimentos são os fatos históricos, os fatos científicos, são os conceitos dos termos, fotossíntese, velocidade de reação, aceleração, força, trabalho, cadeia alimentar, são todos conceitos que estão inseridos dentro da área de ciências da natureza. Também temos as habilidades, que são referentes aqui a questões práticas, tanto cognitivas quanto socioemocionais. cognitivas seria na hora de, por exemplo, você construir um experimento, fazer o experimento, o manuseio dele, fazer o registro, tudo isso está ligado à questão prática da área de ciências da natureza. Então não basta saber ler o roteiro e saber o que significa cada um daqueles materiais, reagentes que nós vamos utilizar, mas precisa saber manipulá-los também. Então essa habilidade nós também precisamos desenvolver no aluno. Mas também tem questões relacionadas à prática socioemocional, a saber trabalhar em grupo, a questão de empatia, de se posicionar no lugar do outro, de fazer uma auto-reflexão, de gerenciar suas emoções em determinadas situações. Isso tudo faz parte também, vamos dizer assim, do conceito que a gente diz sobre competência. E por último, nós temos as atitudes, os valores que cada pessoa tem e que aprendeu ao longo da sua vida. Quando a pessoa, diante de uma situação complexa, que aparece nas situações cotidianas, ela vai tentar resolver esse problema, ela tenta resolver esse problema utilizando o quê? Mobilizando tudo aquilo que ela aprendeu em termos de conhecimento, as suas habilidades, e evidentemente isso tudo mediava em função dos valores que ela desenvolveu ao longo da sua vida. Então isso é competência, a mobilização de todos esses recursos que nós temos para resolver um determinado problema. Agora, o que seriam as habilidades? São as capacidades que uma pessoa apresenta para desempenhar determinada função. Então, essas habilidades nós temos que desenvolvê-las para poder, ao final, adquirirmos a competência D. Então, por exemplo, para adquirir a competência de dirigir, nós precisamos desenvolver uma série de habilidades. A habilidade de olhar e identificar o que se passa dentro, por exemplo, do retrovisor, isso faz parte. Saber olhar o retrovisor, o que ele te informa, o que você tem que prestar atenção no retrovisor para poder dirigir. Também tem outras questões aí ligadas, por exemplo, a mudança de marcha, a relação marcha e câmbio. Perdão, marcha e câmbio não. Embreagem e câmbio, não é? Também tem a questão do acelerador, como que isso, a frenagem, em que momento eu devo frear, como eu devo frear. Não basta saber que aquele pedal é do freio, mas como eu vou frear, isso faz parte da habilidade prática. Então, essas questões todas que eu vou mobilizar me tornam ser mais competente ou menos competente para dirigir. Mas eu vou precisar desenvolver essas habilidades, tá ok? Então, vamos lá. E na área de ciências da natureza, vocês verão que além dos conhecimentos, nós também podemos desenvolver algumas habilidades práticas no estudante. Como definir um problema, isso é bem importante para os nossos alunos, definir o problema. Às vezes o aluno quer fazer uma pesquisa e não sabe exatamente por onde começar. Quer dizer, qual é o seu problema? O que você quer pesquisar? O que você quer investigar? Ele também precisa observar os fenômenos. Não adianta seguir o roteiro do experimento se ele não sabe exatamente o que observar ou até como observar. Fazer medições, ele precisa entender que a ciência é pautada por meio de medições de diversas ordens. Então, ela precisa valorizar as medições e fazê-las, levantar hipóteses, também é uma outra questão aí. O aluno precisa ter o problema e fazer, levantar hipóteses sobre aquilo. E testar essas hipóteses, que está aqui no planejar as etapas de verificação. Quer dizer, será que o que eu acredito está correto? E aí eu vou dirigir todo o meu plano de ação em função dessas hipóteses. Registrar de forma adequada. Então, não adianta só escrever. Como você está escrevendo? Não seria melhor uma tabela para demonstrar todas essas suas observações? Então, a questão do registro, de como e o que eu vou registrar, é importante o aluno desenvolver. Analisar esses dados que foram registrados e também divulgar os resultados. Existe um momento na vida que você precisa defender a metodologia que você utilizou, os resultados a que você chegou. Então, por que você chegou a esses resultados? E aí você tem que criar argumentos baseados na sua metodologia, no que você fez e nas suas observações, para explicar por que você chegou àquela conclusão. Diante disso, seus colegas que fizeram a atividade igual, talvez não tenham chegado aos mesmos resultados. E esse momento de troca também significa que você tem que criar argumentos para defender a sua tese. E o colega também vai fazer. Caberá a fundamentação e a como você fez essa defesa e os argumentos que você utilizou, e que vão definir qual será que é verdade. O meu ou o do colega. Às vezes você, diante da forma como ele se expressou e divulgou os resultados, você se convence que ele está correto. Por quê? Porque a forma com que você se expressou, você julgou que não correspondiam aos fatos. Então, esse é um momento muito importante para que a gente possa estabelecer esse elo e fazer a divulgação dos resultados. Vamos para o próximo. Bom, então, diante disso que nós falamos sobre as habilidades, é importante que a gente entenda como que as habilidades estão estruturadas. As habilidades, tanto do currículo paulista para o ensino fundamental, que é o novo, quanto o currículo antigo, utilizam a mesma estrutura. É claro que as habilidades descritas no currículo novo estão mais claras, estão mais fáceis de identificar esses três tópicos que constituem habilidade. Então, toda habilidade é construída através do processo cognitivo, objetos de conhecimento e o agente modificador aí. O que nós entendemos como processo cognitivo? O processo cognitivo é aquele processo no qual indica o que o aluno deve fazer. No nosso caso, é identificar e descrever. Essa é a situação, identificar e descrever. Esse é o processo cognitivo. Agora, identificar e descrever o quê? Exatamente esse o quê, que é o que a gente chama de objeto de conhecimento. Ou popularmente conhecido aí como conteúdo. Agora, o que é o modificador? O modificador é aquela estrutura que diz para nós, é o termo, que ou especifica a habilidade ou contextualiza essa habilidade. Então, no nosso caso aqui, é identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra. Então, nós já sabemos o que o aluno precisa fazer e qual é o conteúdo que ele precisa, que a gente está abordando. Também temos aí que as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, quais são essas camadas que a gente quer falar? No caso aí, é tanto da estrutura interna do planeta, por exemplo, o núcleo, o manto, a crosta, até a atmosfera. Passando aí, então, pela biosfera, hidrosfera, você vai lá falar sobre todas as camadas que constituem a atmosfera também. Então, isso está contextualizando e especificando o que o aluno precisa fazer. É claro que não é só identificar, ele também precisa o quê? Ele precisa descrever e aí ele precisa saber as características, ou pelo menos as principais características, de cada camada do nosso planeta. Então, lembrem sempre que as habilidades são constituídas por três partes. A primeira é o processo cognitivo, o conteúdo e aquilo que vai contextualizar ou especificar, que a BNCC chama de modificador. Agora, nós vamos deixar vocês para fazer a atividade. Essas atividades, vocês vão acessar o Google Formulários, que está no link da pauta formativa, e lá você vai responder essas questões, ok? Não precisa ser agora, você pode pensar aí e estruturar para depois fazê-la lá, tá? Então, nós temos a seguinte habilidade, selecionar métodos adequados para separação de diferentes sistemas heterogêneos, a partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos, tais como a produção de sal de cozinha e a destilação do petróleo, ok? Essa é uma habilidade, é uma habilidade grande. Nós, professores, já sabemos o que o aluno precisa saber. E aí, o que vocês vão fazer? Quem é aí o processo cognitivo? Qual é o processo cognitivo? Qual é o objeto de conhecimento? E qual é o modificador desta habilidade?